Na rua, em casa ou no comércio, as histórias de assalto se repetem no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Um dos últimos alvos foi uma padaria. Ninguém conseguiu escapar dos bandidos que agiram com violência. São sete horas da noite. Dois rapazes usando boné entram na padaria e rendem funcionários de clientes. Um leva as pessoas para os fundos e o outro segue para o caixa. Ele pega o dinheiro, guarda no bolso e também vai para o interior da loja. Clientes saem correndo, entre eles uma mulher com uma criança. Outros tentam fugir, mas são impedidos pela dupla, que faz ameaças e ainda roua pertences das vítimas. O crime foi na última sexta-feira. Na padaria do bairro Santa Efigênia, ninguém quis gravar entrevista. Segundo a dona do restaurante em frente, outros comércios ali foram alvo de bandidos. Não está tendo lei, né? Então eles estão tipo assim, ah, prende agora, mas mais tarde a gente já está solto. Quer dizer, as pessoas de bem estão ficando presas dentro de casa para eles ficarem soltos na rua. Além dos assaltos a comércios, quem vive ou trabalha aqui na região também tem reclamado de abordagens que estão acontecendo nas ruas a qualquer hora do dia, por homens armados em motocicletas ou a pé. Veja o que acontece com esta moça. Por volta de 7h20 da manhã da mesma sexta-feira, ela segue pela calçada quando é abordada com violência por um homem com uma arma de fogo. A mulher tenta correr, mas o bandido agarra a vítima e aponta a arma para ela, antes de fugir, levando o celular. Roubo que assustou a vizinhança foi na movimentada Rua Euclásio, bem perto da padaria e do restaurante. Está perigoso mesmo. Eles estão pegando, pegando bolsa, batendo nas pessoas. Precisa de segurança, precisa voltar a polícia com aquela famosa Cosme e Damião, que é uma dupla, pedestre, andando, né? E fiscalização com motos também. Não anda só igual a polícia, anda de viatura, não, anda 4, 5 da viatura. Fica aí o pedido da PM, que informou que tem conhecimento dos crimes cometidos na última sexta-feira, que continua tentando identificar os autores. Denúncias podem ser feitas pelo 190 ou pelo 181. Uma coisa que tem conhecimento dos crimes cometidos,